Vou olhar pra recepção um pouco Ai, tá doendo O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus Ai, tá doendo É a voz da Icuna Meu Deus, ela tá sentindo dor Será que tá fazendo mal pra ela? Eu vou entrar Não, não, tô com medo Eu vou pedir ajuda Ai, tá doendo Bem assim A valsinha, a valsinha A valsinha, pelo amor de Deus O que é isso, mulher? O que é? Diz logo o que tu quer Sabe, Marisa? Falta mais a pessoa de um susto Sabe aquele quarto que tem Quando a gente sai do banheiro? Aquele quarto de hóspede Então eu acabei de passar lá Escutei a voz da Icuna Ela tá sofrendo Acho que tão batendo nela Não sei Vem, vem comigo Vem comigo Eu vou te mostrar Pois tá, mulher Eu vou contigo Mas tá calma Já calma se a gente for Se a gente for fazendo zoada Ai, pronto A gente não pega no fulado Fala bem baixinho Escuta Ai, tá doendo Mulher, mas que baixa ali é O que tá acontecendo ali dentro Mulher, eu vou bater ali Meu Deus, a valsinha E agora? A gente precisa fazer alguma coisa Mulher, eu quero ver o que é A gente precisa da ajuda De alguém que possa se defender E nos defender também Quem tá fazendo isso com a Icuna Com certeza pode fazer com a gente Vamos chamar a Dona Joana Vamos? Não, mulher Pera aí, pera aí Porque se a gente chamar a Dona Joana Já vai poder ser caro demais Mulher, tá de bom, né? A vida dela pode estar sendo ceifada Nesse momento A gente tá escutando tudo Não, valsinha Por favor, não entra Por favor Vamos chamar a Dona Joana Vamos? Ai, tá doendo Dona Joana Dona Joana Pelo amor de Deus Dona Joana Ai, meu Deus O que que está acontecendo? Meninas Que barulheira é essa? Ai, gona Tem alguém matando ela Não sei Tem alguém tentando fazer alguma coisa com ela Ela tá chorando Tá gemendo de dor Meu Deus, cadê minha faca? Vou buscar minha faca Um segundo Ai, tá doendo Ai, meu Deus O que que está acontecendo aqui nesse quarto? Ai, tá doendo Misericórdia E Gona, o que que você está fazendo aqui, mulher? Meu Deus Ai Ai, Gona, eu não acredito Eu devia enfiar o cabo da minha vassourinha do poder Pra deixar de ser espirito E mulher E esse tempo todo nós tudo preocupada com o pornô da Gona Eu vou derrubar o perfil? Ai, meu Deus Esse era um dos meus sonhos Ser uma grande atriz pornô, sabe? Do Brasileirinhas Arrasar com a Rita Cadillac e a Gretchen Sabe? Ai, gente Pelo amor de Deus Eu não pode Essa gravação tem que acabar agora Senão eu vou ter um ataque E eu não quero que acabe isso Pelo amor de Deus Eu acho que eu vou desmanhar Meu mundo caiu Dona Joana Dona Joana, mulher Pelo amor de Deus Se levanta Ai Eu vou beber Pra que a gente vai crescer Eu vou te lembrar Eu vou te lembrar Eu sou eu Eu vou te lembrar Obrigado.